Vixe! Alô! O que é que tem no celular? Será que você vai quebrar a mim mesmo? Facilidade! Fala galera do YouTube, me fala Jovem Treotis e estou começando mais um vídeo. Bom gente, no vídeo de hoje estou mostrando o vídeo aqui na minha sacada, nesse sol aqui. Está muito bonito esse dia, muito maravilhoso hoje é uma segunda-feira. E gente, eu já falei para vocês mil vezes que eu sou apaixonado por essa vista, mas é porque é verdade. Eu vou mostrar ela aqui de novo para vocês. Não consegui nem abrir o zóio aqui, por causa que o sol está bem forte. Olha isso aqui gente, não tem cabimento. Tem que cortar meu cabelo, que ele está muito grande. Olha esse aqui que vocês já podem ver ali. Está dentro das minhas orelhas também. E hoje eu vou fazer o que? Hoje eu vou cortar meu cabelo. Ficar rapidinho, ficar bonito. Aliás, não sou bonito né? Cortando o cabelo não vai mudar quase nada. Bora acompanhar minha rotina esse dia. Estou colocando a GoPro carregar aqui. Para que depois que eu falei para o cabelo eu consegui levar vocês. Porque essa câmera que é muito grande, é muita atenção. Imagina que você vai levar esse aqui e lá todo mundo vai ver. Estou gravando essas coisas. Estou ficando assim. Que que está fazendo? Que que é que? Mas vai dar tudo certo gente. Então, estou no intervalo das aulas. E eu já vou voltar aqui porque eu preciso terminar aqui. Então, a GoPro já está carregando. Daqui a pouco ela vai comigo. Vai enfrentar o corona junto comigo. Depois que eu chegar vou ter que desinfectar ela. Gravar outro vídeo né? Ela é minha cavaleira de guerra gente. Quando eu não posso levar essa aqui que vocês estão vendo agora. Mas essa daqui me ajuda muito. Ela tem uma qualidade boa. E é pequenininha. Olha o tamanho da minha mão ao lado dela ó. Pera aí que eu vou botar atrás aqui só. E aí galera. Isso acabou minha aula agora eu vou almoçar. Galeras ó. O tamanho da caixa. Tem que dar uns colados aqui. Nem sei o que tem que ver. Vixe. Falou. E aqui dentro, sei lá. Será que isso aqui é pra mim mesmo? Aqui ó. João Vitor. Está escrito aqui. Pra mim sim. Ó. Da hora. Veio em uma caixa de isopor. Vamos ver. Ó. Olha a apresentação gente. Tem um espalho de escolha. 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 Nossa senhora. Olha o que veio também. Veio um trem de gelo. Eles me deram também de brinquedo. Mas acho que isso aqui nem está gelado gente. O ovo deve ter tudo derretido. Aliás. Está gelado sim. Olha o que mais gostei foi isso aqui gente. Vamos pegar os portais. Ó. Veio o trem de gelo. Isso aqui é bom. Olha isso aqui gente. Olha isso aqui gente. Olha o jeito que é. Olha isso. Vamos ver aqui atrás. Tem alguma coisa boa. Não está bom. Mas olha. Hummm. Gente aí que legal ó. Dá uns escurados aqui. Vamos ver se vocês vão abrir para ter alguma coisa lá. E aí gente, curtiram esse unboxing? Foi bom hein, curtiram. Eu sei que vão engordar depois desse vídeo, 4kg. E gente, vocês querem que eu trago mais unboxing? Como eu compro alguma coisa pra fazer unboxing aqui pra vocês? O que vocês acham? Escreve aí nos comentários pra mim. Vou passar um exemplo pra vocês do que aconteceu comigo hoje. Que nem tudo sai como combinado. Tipo assim, a gente tenta programar alguma coisa pra fazer e pode ser que as coisas não dê certo como você programou. Eu programei pra gravar um vídeo hoje que era pra fazer balanço de fita, né? Aquelas fitas que eu comprei, aquelas fitas que vocês já sabem, que vocês já conhecem. E esse vídeo é pra fazer aquele balanço. Só que aí chegou meu ovo, que demorou duas semanas pra chegar. Eu achei que ele ia ver tudo estragado, porque tipo assim, eu pedi faz duas semanas atrás. Eu acho que pedi na pasta, se não me engano. Como eu gastei muito tempo usando unboxing pra vocês, eu vou deixar esse vídeo aqui como se fosse o chocolate que eu comprei e depois de duas semanas chegou. Às vezes as coisas não saem como você estava combinando, como você estava programando. Mas nem por isso vocês precisam ficar tristes. Faz de tudo uma coisa bela. O vídeo do balanço de fita vai ficar pro próximo vídeo. Vou mostrar pra vocês o tanto de fita que eu comprei pra fazer esse vídeo. Eu ainda vou comprar mais. Tô pensando até em ser patrocinado por essas fitas aí, que eu uso muito. Uma dessa aqui, que eu usei pra fazer a parede invisível de fita. Se você ainda não viu, foi o vídeo anterior. E ainda sobrou no mesmo pacote dessa fita mais três, ó. Tem mais três aqui dentro. Só que... Eu não comprei só essa daqui. Comprei mais dois desses, ó. Então aqui tem mais quatro. E aí aqui, tem mais quatro. Então só o todo são quatro, oito, doze fitas. Esse pé, essas eu não consegui gravar. Galera, foi isso o vídeo. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. E também se inscreva no canal pra vocês não perderem nada do que eu posto aqui. Porque nesse canal sai vídeo toda segunda, quarta e sexta, às sete horas da noite. E é muito importante vocês estarem inscritos pra vocês não perderem nenhum desses vídeos. Também, gente, o Instagram está aparecendo aqui em cima. Por causa que lá no meu Instagram eu tô postando a minha rotina. Se você quiser me acompanhar mais de perto, você precisa me seguir lá no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.